Olha, um estudo da Prefeitura de Florianópolis aponta que daqui a 12 anos, 76 mil pessoas vão estar morando em situação irregular aqui em Florianópolis. E aí para tentar resolver, alguns terrenos no sul da ilha foram regularizados para alívio dos moradores. Mas olha, a solução mesmo está longe de ser eficaz. A Escritura da Tranquilidade é o documento que regulariza a situação do terreno do Avelino no bairro Cariano, sul da ilha. Ele pretende inclusive construir uma casa no local. Agora conseguimos, agora é partir para um empréstimo, porque não está fácil de levantar uma casa. Além dele, outros 11 moradores da comunidade da Panaia conseguiram a regularização dos imóveis. As outras 19 famílias que vivem no local devem obter o documento até o fim do ano. É o fim de um impasse que já dura 40 anos. Só que essa situação está longe de resolver o problema das ocupações irregulares em Florianópolis. Um estudo feito pela Prefeitura Municipal apontou que pelo menos 50 mil pessoas vivem na capital catarinense nessa condição, em localidades irregulares. E mais, até o ano de 2028, esse número pode chegar a 76 mil. No norte da ilha, vilas União e Cachoeira. Na área central, nove comunidades do maciço do Morro da Cruz. No sul da ilha, a Panaia. No continente, Vila Aparecida e Monte Cristo. São as localidades com o maior número de ocupações irregulares. O secretário de Habitação da capital admite o problema e afirma que vários projetos estão em andamento para a construção de moradias regulares. Nós temos vários projetos em execução. Tem conjuntos habitacionais de 70 unidades, de 90 unidades que estão em fase final de conclusão das obras. Só que o déficit habitacional da capital é de mais de 10 mil unidades. Desatar esse nó só com uma política pública de controle do crescimento desordenado e irregular da cidade. Há uma migração elevadíssima de pessoas que estão vindo de outros municípios, de outros estados e inchando essas áreas que já são ocupações irregulares, com habitações subnormais. Então é fundamental que tenhamos uma política para frear isso, porque esse problema acaba se agravando muito, muito acima do que já ocorre hoje. Obrigado. Obrigado.